E como vai o trabalho? Não fala como se eu estivesse desempregado. Ah, que saco, hein? Mas você está... Galera, queria saber apenas uma coisa. Será que esse cara sofre algum problema de amnésia? Como ele consegue esquecer quem é o próprio filho dele? Bom, mano, ele é muito estranho, isso sim. Ai, diz aí. Como está o Megumi? Quem é esse mesmo? Quem será o mais da próxima geração? A posição final do número 6 está começando a se firmar. Agora é hora de começar a quinta corrida e todos estão atentos. É o Satoru Gojo que está com a menina. Enquanto ele estiver por perto, ninguém vai conseguir matar a hospedeira. Nem mesmo você?